Olá, boa tarde, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Mais tarde de hoje eu vou comentar o resultado da Minerva, mas esse resultado só deve sair tarde da noite, então eu resolvi fazer um vídeo antes de uma outra empresa que eu tô olhando. Tô comprado, inclusive, já vamos dar o disclaimer agora, e que eu acho super interessante, uma boa opção. É a Ômega Geração, empresa de energia elétrica, e essa empresa divulgou o resultado ontem, depois do mercado, e hoje fez a teleconferência. O que eu vejo como interessante? Os números a fundo, quem tiver interesse pode entrar lá e dar uma olhada, mas os pontos que eu gostaria de citar é justamente assim. A empresa, primeiro, tem um bom mix de produção, 67% vem de energia eólica, 22% de energia solar, e 11% de energia hídrica, isso contando o que tá contratado já, e os M&As que ela tem feito recentemente, e algumas outras instalações que estão em construção. Além disso, a empresa vem paulatinamente melhorando a margem operacional, mesmo descontado a sazonalidade, porque você tem um período, começa no terceiro trimestre, vai acabar depois do quarto trimestre, de safra eólica, e você tem a redução das condições hídricas, que começam também nesse mesmo período, meio que fazendo o inverso aí. Então, isso afeta o resultado, mas mesmo assim, a empresa veio aí de um EBITDA de 78%, 77,6% no terceiro trimestre de 2017, para um EBITDA de 85%, aproximadamente, 84%, aproximadamente, nesse trimestre recente agora. Então, a empresa vem aí crescendo de tamanho e melhorando operacionalmente, o que é super positivo. Além disso, quando você olha o endividamento da empresa, ela tem um endividamento alongado, que casa com a capacidade operacional dela, eles vêm trabalhando e conseguindo realizar com esse trabalho uma redução do custo da dívida, a empresa tem sido vista de uma forma melhor pelos bancos que operam com ela, com empréstimo e por aí vai. E quando a gente vê lá o índice de dívida líquida sobre EBITDA, a gente vê uma redução consistente todo o trimestre desse índice, o que é positivo para a empresa, e mais impressionante ainda é que esse índice vem reduzindo pelo aumento do EBITDA e não pela redução da dívida. A dívida se mantém praticamente estável e o que tem acontecido é que você vê aí a redução desse índice pelo aumento da capacidade de geração de caixa operacional, o que eu vejo como super positivo para a empresa. Considerando isso, nesse último resultado, quem assistir a teleconferência vai ver que eles comentam que a dívida líquida não foi afetada por uma tomada de empréstimo recente através de nota promissória para poder pagar a compra da planta de energia solar de Pirapora. mesmo retirando esses 250 milhões do caixa, ainda assim você tem uma redução menor, mas uma redução na dívida líquida sobre EBITDA. Então, ainda assim, a empresa está super positiva. Como último ponto, eu gostaria de citar a forte expansão. A empresa está terminando a construção do Delta 5 e Delta 6, que são plantas eólicas, que devem aumentar consideravelmente a geração de energia e elas devem começar a operar no final desse ano para o começo do ano que vem. Além disso, a compra do complexo de Pirapora já foi aprovada pelo CAD e agora é praticamente protocolar as aprovações que faltam. E a empresa comentou na teleconferência a possibilidade de M&A ainda nesse ano, ou seja, é possível que eles comprem mais operações para gerar mais energia ainda esse ano. Como a gente vê pelo andamento deles, cada compra que eles fazem é mais melhoria ainda na margem operacional. Eu espero que isso se mantenha, especialmente com a safra eólica continuando pelo quarto trimestre. Então, pelo menos até o começo do ano que vem, eu acho que a empresa está em uma crescente muito forte e acho que vale muito a pena dar uma olhada. Eu fico por aqui por agora, mais tarde a gente tem aí uma análise dos resultados da Minerva, pelo menos uma análise preliminar para amanhã a galera não chegar que nem cego em tiroteio no pregão. Tá ok? Até mais tarde!